Pessoal aí da rádio, presente aqui, ó, já estão com o título na mão, já sabe, Jorge, já sabe, Jorge. Pessoal do Sul, do Sul do Sergipe, do Sul do Cristóvão, do Sul da Paraíba, que maravilha. Estamos com o Renan Fonseca aqui, tomando uma cerveja. Ali, ó, Cassiana, Beli-Beli. Beli-Beli está com o namorado aí, não se pega. Nosso amigo argentino, aqui, na cidade, no Botafogo. Hoje é nóis. Pessoal do Sul, nosso amigo, irmão vascaíno, uma gente boa, estamos aqui na paz. Como você sabe que você está vascaíno? Porque eu vim camisa. Ó a merda.